Estou falando com o Eliseu aqui, o marceneiro, ali não vai ser mais madeira, vai ser pedra. E aí é o seguinte, eu acredito que ali é melhor fazer toda a marcenaria ali e fazer esse balcão aqui depois. Porque os dois juntos... Você está muito bonzinho, porque eu achei que você ia fazer aqui primeiro, porque eu achei que vai ficar mais barato do que ali em cima. Então, Eliseu, você vai orçar os dois, você orça aquele e esse aqui. O que ficar mais barato eu faço, né? Eu tenho certeza que ele vai fazer a ilha, Eliseu. Vamos finalizar os dois, o projeto ficou bonito, já acaba tudo. Você viu? Eu também acho que tem que finalizar tudo, né? Já terminar tudo. Acaba essa etapa aqui, ó. Aqui vai vir um pé, balcão e vai vir uns gaveteiros lá atrás, certo? É, o armário ali. Aí aqui também, a prateleira. E o Eliseu também já podia, Eliseu ou o Rafa, já podia também já bolar um varal pra nós, né? Pra parar de ficar colocando ali pro Scott não pegar. Colocando pro Scott e a canjica, né? Um pega e o outro suja. E aí Obrigado.